O que é que o senhor não ocorre aqui atrás de mim, hein? O senhor sabe, diz pra mim. Bom, é simples, não é? A senhora vai lá e fica sabendo. Mas o senhor pode me adiantar. Assim eu vou prevenida. Ele tá querendo ficar com o Zezinho. Se for isso, ele pode tirar o cavalo da chuva, porque eu não deixo, não. O Zezinho é meu sobrinho. Ele é filho da minha irmã. Ele é meu sangue. Tá certo, eu. Eu gosto mais do Carlito, eu não vou dizer que não. Afinal, o Carlito é meu filho, mas eu adoro o Zezinho também. Eu gosto muito dele. Eu não sou nem uma begera, não, tio Romão. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Se você me vê um suco, por favor? Eu só quero congelo. Congelo, tá, por favor. Bom, então depois a gente conversa. Tá bem. Tomás, pelo visto você tá agora saindo mais cedo, né? Ué, tio Romão, o senhor, como adivinha as coisas, devia tá sabendo que eu vim mais cedo de propósito. Essa hora ela já deve tá lá. Ela? Ela é quem? Ah, a Mariana. É por isso que eu vim mais cedo. Olha, Tomás, você tá, tá meio confuso, tá com os pensamentos aí meio perigosos, né? Se eu fosse você, eu não voltava pra casa, não. Segue meu conselho, tá? Obrigado, tio Romão, mas eu tenho que ir. Bom dia, olha aí o suco do suco do suco do suco do suco do suco do seu suco. Ah, você pode, senhor? Ah, já está lá dentro. Tá. Pode ser, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ela tá muito esquisita. Ela pode ter um ataque e te agarrar. Mariana. Oh, Mariana. Elisa. Não adianta. Eu vou me casar com seu pai. Mariana. Você não sabe o que te espera. Ainda há tempo de você desistir. Você vai estragar sua vida. Desmancha esse noivado. Marianinha. Ela acabou de chegar. Eu ia avisar a senhora. Ah, é? Como vai, Marianinha? Bem, fiquem à vontade. Sente-se. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Sim. Você viu? Nem deu tempo de eu falar. Ela não tava escutando. A moça pirou de vez. Hoje não dá mais pra se falar com ela. Vem. Então amanhã nós nos encontramos na casa do Anselmo também. O pessoal lá de casa também vai. A Elisa telefonou convidando. É. Elisa está no sétimo céu. Porque ela também nunca comemora um aniversário na vida. Não dá. Olha. Deixa eu ver. Olha. Qual é a cor dos seus olhos? Castanhos? Castanhos. Não, não. São pretos. Deixa eu ver. Não são pretos. Parecem duas jabuticabas. Não, não, não. Não são pretos. Não são castanhos. Avelã. Castanhos esverdeados. Não é? Marianinha. Marianinha. Eu preciso falar uma coisa pra você. Sabe? Você talvez até se ofenda com o que eu tenho pra dizer pra você. Mas acontece que eu preciso falar. Viu? Então eu vou dizer. Sabe, Mariana, nós somos noivos, não é? E os noivos sempre costumam. Como é que eu vou dizer? Os noivos sempre costumam assim. Eu quero dar um beijo em você. Aqui, não. Na boquinha.